Boa, boa vibração, Guia. Quinto. Se souberem, cantem connosco. Oi, uai, uai. Oi, uai, uai. Oi, uai, uai. Podem dançar também, se quiserem, ué. Oi, uai, uai. Oi, uai, uai. Oi, uai, uai. E pode tanto tempo Seu amor Já tive aquele momento Que espera teu Tanto pedir pra seu Tanto rogar pra Deus Momento que vos olhos Te encontrar com o de meu Vem cá, vou sentir medo Vem ser feliz Vem cá, vou sentir medo Vem ser feliz Ni na na me Jenga Ni na na me Jenga, oh, yeah Ni na na me Jenga Ni na na me Jenga Como é que é? Oi, uai, uai. 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 Na hora de um sonho, sonha comigo Minha vó rainha ginga, vó enha chacazu Lígru é na minha vida, é festa na minha coração Em mim que muda lida, vó enha chacau Lígru é na minha vida, é festa na minha vida, é festa na minha vida Vem ser feliz Lígru é na minha vida, é festa na minha vida, é festa na minha vida Vem ser feliz Como é que é? Minha vó 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 Awebo, 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 awebo De Santa Vera, silo de alta De Santa Vera, caminhão de sofrota De Santa Vera, caminhão de armazém Gel de guerrilha, de Santa Vera Caro de botões finos, de Santa Vera Caro de docuvisão, de Santa Vera Alê na carruzada, na estrada de notera Alê na carruzada, na estrada de notera Awebo, awebo, awebo Alê na carruzada, na estrada de notera A lei na carmosa, na estrada de noterra Ninanami, ginga Ninanami, ginga Ninanami, ginga Ninanami, ginga Ninanami, ginga Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, vamos passar a bola na selva? Aplausos